Os trabalhadores do transporte público coletivo da empresa Goretti Irmãos Limitada, Agil, eles entraram em greve hoje. O Sindicato dos Rodoviários de Juízes de Fora, o Sintro, informou em nota que a medida foi tomada devido aos atrasos nos pagamentos dos salários e benefícios da empresa. O último indicativo de greve previsto para domingo, na semana passada, foi suspenso devido ao pagamento do salário que estava atrasado. No entanto, foi acordado com os trabalhadores que o ticket de alimentação seria pago até ontem, só que isso não aconteceu. No comunicado, o sindicato afirmou que, a partir da meia-noite de hoje, estaria em frente à garagem, orientando os trabalhadores a voltarem para casa. Além disso, o Sintro também quer responsabilizar o consórcio Manchester pelos direitos trabalhistas dos funcionários. Segundo a nota, caso o consórcio não assuma responsabilidade, a reivindicação é de que as linhas e os trabalhadores sejam assumidos pelas demais empresas dos outros consórcios. A proposta visa garantir os postos de trabalho e que a população não fique sem o transporte. Segundo o diretor da empresa Agil, Fernando Goretti, um terço do ticket de alimentação foi pago juntamente com o salário na última sexta-feira. O restante do valor seria pago nessa quinta, mas a empresa não tinha recursos. Ele sugeriu o pagamento de mais um terço do valor, mas o sindicato não aceitou. Segundo o diretor, desde a madrugada de hoje, representantes do Sintro estão na porta da empresa impedindo que motoristas e cobradores trabalhem. O diretor da empresa afirmou ainda que este tipo de medida precisa ser comunicada com antecedência e que é necessário garantir pelo menos 30% do contingente trabalhando, que não está acontecendo. Fernando Goretti afirmou que pretende pagar o restante do valor do ticket de alimentação na próxima semana.